HNSF, apaixonados pela vida, Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Colégio Equipe Patos, com você nos momentos mais importantes e Unipan, educação que transforma, apresentam Jornal da Manhã Patos, direção geral, Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulinho. Oferecimento Carlos Chagas, medicina laboratorial, sempre ao seu lado. Unimed Patos de Minas, cuidar de você, esse é o plano. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz em Patos e região. E Coopatos, com Coopatos, tudo fica mais gostoso. Bom dia, está no ar o Jornal da Manhã Patos, comigo é Gilson Guimarães. E comigo Sabrina Souza. O controle de áudio é de Beto Amorim. Imagens e transmissão web de Lelis Félix. Acompanhe a entrevista da semana também pelo YouTube da Jovem Pampatos. Sexta-feira, 22 de abril de 2022, dia do descobrimento do Brasil. Tempo e temperatura. A sexta-feira será de sol, com algumas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura varia entre a mínima de 14 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar estará entre 31 e 75%. Para amanhã e domingo, a previsão é de sol, com algumas nuvens. Não chove. No fim de semana, a temperatura mínima será de 16 e a máxima de 33 graus. Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta. Agro em Foco, com Bené Romano. A consultoria de mercado Stonex elaborou um relatório a partir de consultas a agências marítimas sobre a programação das embarcações que saíram da Rússia sentido ao Brasil. E as notícias são boas para os agricultores brasileiros. Segundo esse levantamento, mesmo depois de quase 50 dias de guerra na Ucrânia, que afetou as exportações de fertilizantes da Rússia, as cargas a caminho dos portos brasileiros somavam 600 mil toneladas. O volume é significativo, ainda que tenha diminuído em relação ao que estava em deslocamento alguns dias atrás, que era de 860 mil toneladas, indicando que está havendo ainda interrupção no fluxo de transporte naquela região. As sanções econômicas que o Ocidente impôs à Rússia, depois que o país invadiu a Ucrânia, em fevereiro, na verdade, não proíbem a importação de fertilizante russo por outros países, mas dificulta as negociações em pelo menos duas frentes, de pagamentos e logística. Entre os dias 20 de março e 13 de abril, seis navios com fertilizantes da Rússia atracaram nos portos de Santos e no terminal de Paranaguá, em Paraná, a maior porta de entradas de adubos do Brasil, e recebendo quatro embarcações no período, contendo pouco mais de 100 mil toneladas de nutrientes da Rússia, entre potássio, ureia e MAP. Segundo a administração da Portos do Paraná, para este mês é esperado que mais seis navios com carga rússia, entre os que já aguardavam na fila para descarregar e aqueles que estão a caminho, entreguem cerca de mais de 150 mil toneladas, um aumento de 26% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2021. Com a guerra, os agentes de transporte já esperam que o nó logístico, que acontece em meados do ano, comum nessa época no Brasil, seja ainda pior em 2022. As atenções agora estão voltadas para os embarques que ocorrem em março e abril, quando o Brasil intensifica as importações para atender a demanda do plantio da safra verão 22-23, que começa em setembro. Segundo o diretor de fertilizantes da Stonex, Marcelo Melo, apesar do cenário desafiador em 2022, esse gargalo logístico não deverá inviabilizar a próxima safra. Mas devido ao maior custo do adubo e menor fornecimento, dificilmente a área plantada aumentará. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos. Oferecimento Porteira Rural, agora em novo endereço, na Avenida Marabá 1100, logo após a antiga UPA. Um ambiente maior, mais confortável, estacionamento amplo, com atendimento e a variedade de produtos que você já encontrava. Siga nosso Instagram, arroba Porteira Rural, para conferir as promoções, descontos e novidades do mundo agropecuário. Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento você encontra aqui. Entrevista. Com muita alegria registramos que pela primeira vez o Jornal da Manhã Patos está sendo transmitido simultaneamente pela nossa co-irmã Rádio Boa Vista FM de Paracatu. Um novo tempo, um tempo novo, melhor dizendo, para todos. Foi com este lema que o município de Paracatu iniciou 2021 com um novo prefeito. Igor Santos, 25 anos, foi eleito em 2020 com 14.614 votos, a época pelo DEM, graduado em Relações Econômicas Internacionais pela UFMG, gestão pelo IESI da Espanha, inovação tecnológica no Chile, relevância acadêmica e inovação pela UFMG, formação para prefeitos, renovar BR e membro do Diretório Central dos Estudantes do DCE da UFMG. Prefeito, muito bom dia, prefeito Igor Santos, seja bem-vindo a Jovem Pan Patos, prazer ter a companhia do senhor na entrevista da semana aqui no Jornal da Manhã Patos e também pela Boa Vista FM de Paracatu. Bom dia, Dilson, bom dia, Sabine, é um prazer enorme estar aqui na Jovem Pan, estar também na Boa Vista, participando do Jornal da Manhã, uma alegria enorme compartilhar um pouco de como é que está sendo esse período aí à frente da Prefeitura de Paracatu. Buenos dias, Alcade Igor Santos, mandei bem, Igor, no espanhol? Foi bem, tá melhor que eu, tô desgastado. Pois é, pelos cursos realizados, né, na Espanha e no Chile, acho que a gente pode conduzir aí um pouquinho no Portunhol, né, seja bem-vindo, bom dia. Sim, 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 foi uma experiência muito boa, realmente tem um tempo que eu tô afastado das ligas, mas é algo que eu preciso voltar também. Prefeito, em que momento se deu a sua decisão a se candidatar a prefeito de Paracatu e o que o motivou para tal candidatura? Eu sempre tive um sentimento muito próximo de Paracatu, né, tá muito ligado à cidade de Paracatu e, consequentemente, à política de Paracatu e percebi nitidamente um desejo de renovação, que as pessoas queriam algo novo, queriam uma participação nova e, dentro disso, eu pensei que eu poderia estar me encaixando nesse perfil, né, então trabalhei muito nesse sentido, fui muito envolvido e, realmente, percebi que o tempo era propício para essa mudança, né, que a população de Paracatu queria e mais do que isso. Era obrigatório, imperativo, que tivesse uma alternativa ao sistema político que a gente estava tendo e foi quando apresentamos a nossa candidatura e fui eleito prefeito. Bacana. E o fato de ser tão jovem causou dificuldades na campanha? Certamente. Eu sou, hoje, o quarto prefeito mais jovem do Brasil, o segundo prefeito mais jovem de Minas, né, a idade mínima para ser prefeito no Brasil é 21 anos. Então, é um desafio muito grande, fazer as pessoas compreenderem, acreditarem que uma pessoa tão jovem é capaz de estar à frente da prefeitura e o que nós fizemos durante a campanha foi trabalhar justamente isso, né, que a experiência não é a idade em si, ela é a capacidade de fazer. O que o povo esperava isso, né, o prefeito também não governa sozinho, ele governa lá de um time de secretariado, é um time de diretores, de comissionais, de efetivos, contratados. Então, o nosso desafio foi transmitir isso para a população, é do que mais do que a idade, mais do que tempo de vida, do que a gente precisava fazer na cidade, o que precisava vender, era a capacidade mesmo, né, a capacidade de fazer uma transformação e a coragem de fazer uma transformação, que a coragem que a gente tinha e que a gente está tentando fazer nesse tempo. Prefeito Igor Santos, em que momento da campanha o senhor sentiu que a cidade tinha abraçado a sua candidatura? Olha, nós nos preparamos para isso muito tempo, assim, a gente sabia que estava entrando uma campanha para ganhar. O pessoal, quando fui eleito, compararam muito minha campanha, o do governador Romeu Zema, e eu brincava falando que o Zema, nitidamente, foi eleito no susto, nem a gente não, a gente estava planejando isso, né, eu parei minha vida mesmo, dez, onze meses, porque eu que acreditava que ia dar certo, que podia dar certo, nós trabalhamos, mesmo que os desafios eram quase que intransponíveis, a gente trabalhava para ganhar a eleição. Mas era nítido ali nos últimos dez, quinze dias como que a população juntou a gente, né, desde o debate, acho que o debate foi algo muito preponderante, onde a gente colocou as ideias, que até essa questão da ideia, da idade, foi muito afastada pelo debate. No debate a gente colocou todo o conhecimento, tudo que tinha de disposição, de propostas para a cidade, a mostra, né, todos os oito candidatos, e no debate foi evidenciado as propostas que a gente tinha no Paracatu, como que a gente pensava nisso, a população gostou muito do que foi apresentado, e daí pra frente realmente aconteceu uma virada que foi muito forte, né, nós praticamente dobramos a intenção de voto em oito, nove dias. E depois de eleito, foi uma surpresa saber que o senhor era o quarto prefeito mais jovem do Brasil? A gente esperava que ia estar nesse nível, né, que realmente era uma eleição muito jovem, quando a gente pensa nessa questão da idade, assim, muitos primeiros são herdeiros políticos, não é o meu caso, não tem ninguém na minha família que é político, muitos também cidades muito pequenas, né, então, assim, nos casos que eu conheço todos os prefeitos jovens foram eleitos, jovens, assim, abaixo de vinte e cinco anos, eu conheço um que foi eleito sem família política, mas no caso era uma cidade de dez mil habitantes, não chega nem perto do desafio, que é Paracatu, uma cidade com hoje mais de cem mil habitantes, então, realmente, foi uma aposta gigante que o povo fez, sendo que tinha oito candidatos à posição, então, o povo realmente tinha muita opção ali pra escolher. Esse é o prefeito Igor Santos, prefeito de Paracatu, que está aqui com a gente no Jornal da Manhã Patos, hoje, na entrevista da semana, rapidíssimo intervalo comercial, voltamos já já. A Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas apresenta Uma noite que vai tocar no seu coração. Dia sete de maio, às dezenove horas, no Centro de Convenções e Eventos do Unipam, com a Orquestra Filarmônica de Patos de Minas. Reserve seu ingresso pelo telefone 3818 9622 e nos ajude a manter as obras assistenciais. Assim como muitos precisam da Santa Casa, a Santa Casa precisa da sua ajuda. Olá, bem-vindos ao Minuto Unimed. Nesta semana, nós temos uma excelente notícia para compartilhar com você. A Unimed foi considerada pela vigésima primeira vez consecutiva a marca mais lembrada na categoria Assistência Médica, no prêmio Marcas de Confiança. O reconhecimento foi concedido pela revista Seleções, em parceria com o Instituto Data Folha. Ficamos felizes em ser sinônimo de confiança e fazer parte da lembrança das famílias de cada cantinho do país. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Minuto Unimed, um programa do Sistema Unimed Mineiro. Tá na sua lista ser mais saudável esse ano, né? Então anota aí a dica mais deliciosa de todas. Linha Light Copatos. Tem mussarela em barra e fatiada, doce de leite e aquele requeijão cremosíssimo. São menos calorias, menos gorduras e o sabor Copatos de sempre. Linha Light Copatos, nem parece que é light. Disponível nos melhores supermercados e padarias da cidade. Copatos, sempre presente. Está de volta, Jornal da Manhã, Patos. Classificado Tintin, 31 anos, criando oportunidades de bons negócios. Você que está precisando de uma grana extra, daquela bike, geladeira, TV, vender seu carro, alugar sua casa ou ainda arrumar um emprego, faça seu anúncio no Classificado Tintin. Classificado Tintin, anuncia ou vendeu. Telefone 3821 1133. Sexta-feira aqui na Jovem Pampatos, é dia de entrevista da semana. Hoje, nossa entrevista é com Igor Santos, prefeito do município de Paracatu. Ô, prefeito, o senhor é tido até pelos seus adversários políticos como uma pessoa agregadora, gentil e de fino trato. Essas atitudes são a necessidade do exercício do cargo ou valores e virtudes do cidadão Igor Santos? Edilson, eu sou eu mesmo, né? Assim, minha vida é assim, minha família toda é assim, minha família é muito ligada à religião, tem três tios padres, meu tio bispo, engraçado, tem um tio hoje, é o primeiro bispo do Noroeste todo, é bispo em São Paulo, presidente prudente. E quando ele foi nomeado, a lição de bispo é uma coisa muito complicada, né? O próprio Papa, quem faz a nomeação, foi levar a indicação dele e o Núncio, aí que é o embaixador da Santa Sé no Brasil, falou assim, olha, eu preciso de alguém muito conciliador. E o bispo de Paracatu vai apresentar, falou assim, tá aqui, alguém extremamente conciliador e ele foi cuidar dos conflitos de terra no portal Paranapanema, que é o lugar do Brasil que tem mais conflitos de terra, nos 100 terras, né? E aí, tá lá, 14 anos, a gente não ouve mais falar de problema nenhum no Paranapanema, né? Realmente, a presença dele lá também ajudou muito nisso e eu tenho esse exemplo de conciliação. Tanto é que ganhei eleição sem apoio político nenhum, né? Então, eu não tinha nenhum vereador, por exemplo, da Câmara de Paracatu me apoiando, são 17 vereadores, não tinha partido político de expressão nenhum apoiando, era realmente um grupo independente que buscava a renovação política, mas eu tive o cuidado de, no momento em que ganhei a eleição, saber que ali acabava a campanha, eu tinha que começar e compor com todo mundo para governar. Então, já no discurso de eleito, né? Eu agradeci todos os adversários, chamei para conversar. No outro dia, eu reuni com 17 vereadores eleitos, eu fui à Câmara Municipal e isso abaixou muito a temperatura, né? Tanto que hoje, boa parte dos meus aliados foram meus adversários, né? Sinal de que a gente está construindo algo por Paracatu, é algo que eu quis colocar muito fortemente, que não é um projeto político pessoal, nem eu político, eu tenho muitas atividades para a vida, assim, tem muitas alternativas para a vida, não estou de forma nenhuma na política como profissão, estou querendo fazer algo diferente mesmo e para isso eu moro na cidade para conversar e graças a Deus a gente tem recebido esse apoio expressivo. Prefeito Igor Santos, saúde sempre é um desafio para todos os gestores públicos. O que a saúde avançou em Paracatu no seu governo? Bom, Sabina, saúde é um desafio muito grande, né? Paracatu investe cerca de 34% da receita total na saúde, né? Nosso mínimo constitucional está em 14%, então é muito mais do que a gente devia e a gente está fazendo isso muito porque Paracatu hoje depende da saúde pública municipal. A gente, em diferentes partes, não tem o estado presente, como aqui tem o hospital regional, não tem hospitais particulares, como aqui tem quatro hospitais particulares bons, nós temos somente o nosso hospital municipal para a gente carregar a carga do município todo. A gente passou momentos difíceis, como Patos também, na pandemia, momentos muito similares, né? E Paracatu, uma das poucas cidades de Minas, que pode se orgulhar de não ter faltado nenhum leito para atendimento, então nenhum paciente de Paracatu ficou sem atendimento, ficou em corredores, a gente está falando de nós pegamos a prefeitura com quatro leitos e em dois meses a gente estava com 82 leitos funcionando. Foi uma carga de trabalho gigante, uma carga enorme para que realmente Paracatu não ficasse assistindo durante a pandemia. E além disso, nós queríamos preparar a cidade para caso tivesse outros repiques como agora, né? Pode ter outros repiques, a gente sabe que essa é uma realidade. E dentro disso, nós juntamos a força da sociedade civil, construímos um hospital de especialidades, um centro de especialidades, o maior do Noroeste, é um centro com 52 leitos, Paracatu fica tendo os dois maiores hospitais do Noroeste, né? Tem um hospital municipal e esse hospital de especialidades, só lá a gente faz 600 atendimentos por dia. Então é uma conquista muito grande e agora, nesse mês de abril, vai funcionar nossa UTI neonatal. A gente sabe também pelo fechamento aqui do hospital São Lucas, a região perdeu 25 leis de UTI, nós estamos absolutamente desassistidos e dentro disso, nós estamos com nossa UTI neonatal em Paracatu, que é um sonho antiguíssimo, foi promessa de muitos prefeitos, graças a Deus, nossa gestão está conseguindo integrar agora também, em parceria com o Estado de Minas. O senhor entende que o modelo de atendimento na saúde pública, primário, secundário e terciário, que determina a complexidade do atendimento é justo ou poderia e deveria ser aperfeiçoado? Então, o Brasil tem um modelo quase que utópico de saúde, né? Porque no fundo, sobrecarrega principalmente prefeituras, sobrecarrega muitas prefeituras, porque a gente é na porta do prefeito que as pessoas vão bater, então ali está a central de resolução dos problemas. Na utopia funciona muito bem e é assim, quando se compara com o restante dos modelos do mundo, você vê que a saúde do Brasil, ela tenta atingir o máximo possível. As cidades como Paracatu, que são mais privilegiadas, conseguem fazer uma cama de atendimento muito grande. A gente tem nesse especialidades, 25 especialidades funcionando. Então, você consegue ali com 20, 30 dias, ter uma consulta com especialista. Em qual outro lugar do Brasil você consegue consultar com neurologista, com geriatra, com nutrólogo, que a gente está tendo agora, em 15, 20 dias pelo SUS. É muito difícil que isso aconteça. Então, funciona o modelo do SUS, mas é claro que sobrecarrega muito o sistema público, principalmente os municípios. Prova disso que nós estamos gastando quase duas vezes e meia o que precisava gastar dentro desse atendimento. Ainda com relação à saúde, compras de consultas e exames pelas prefeituras junto à rede privada poderiam trazer benefícios à população e serem economicamente mais competitivas para o município? Bom, essa é uma alternativa. A gente tem, por exemplo, com vários em Paracatu, que é um consórcio e esse consórcio só funciona para que realmente a gente possa comprar consultas, fazer atendimentos desse tipo. A gente vai ter que fazer isso, por exemplo, no caso das cirurgias. Paracatu hoje tem 600 cirurgias só ortopédicas atrasadas devido à pandemia, quando a gente não pôde fazer cirurgia eletiva nenhuma. Mas mais do que isso, Paracatu tem um caso muito grave de só ter o hospital municipal. Então, nós precisamos de ter hospitais particulares. Um objetivo nosso agora é atrair o hospital particular para Paracatu para a gente desafogar um pouco o SUS. Hoje, quase 50% dos pacientes que vão ao nosso hospital municipal têm convênio e procuram porque não tem alternativa. Então, se você tem um acidente em Paracatu, você vai para o hospital municipal mesmo sendo conveniado. A única UTI hoje em Paracatu é a do hospital municipal. Então, todos os pacientes que precisaram de ir para o UTI durante a Covid foram para o hospital municipal. A nossa alternativa de buscar um investimento de um hospital particular é urgente por conta disso. O prefeito do município de Paracatu, Igor Santos, permanece com a gente aqui na Jovem Pampatos, na entrevista da semana. Mais um rapidíssimo intervalo e daqui a pouco tem mais na entrevista da semana. Uai Telecom. A internet ideal para você estudar, trabalhar e se divertir. Com planos a partir de R$ 74,90, você garante as melhores vantagens. Instalação grátis, ultra velocidade e suporte 24 horas. Consulte condições. Ligue ou mande um WhatsApp para 34 3818 8100 e garanta a melhor internet 100% fibra ótica da região. Uai Telecom. Nossa melhor conexão. é você. No HNSF você encontra modernidade e humanização também na hora de fazer os seus exames. O Centro de Diagnóstico por Imagens HNSF dispõe de equipamentos de última geração, como tomógrafo de 128 canais. Novidade que ainda trará mais rapidez, conforto e precisão na realização de exames. Investir em tecnologia de ponta para cuidar melhor de você. Essa é a nossa especialidade. HNSF. Apaixonados pela vida. A Mercedes-Benz produz caminhões que fazem a diferença na vida de quem vive na estrada. Gente que adia o aniversário de casamento, mas não adia a entrega da safra. Sopra a vela de aniversário do filho a mil quilômetros de distância. Gente que estufa o peito para dizer eu sou caminhoneiro. Caminhoneiros e caminhoneiras, vocês fazem acontecer e a Mercedes-Benz ouve a sua voz. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz, em Patos e região. WhatsApp nove nove um três um zero zero sete cinco. Juntos salvamos vidas. Está de volta. Jornal da Manhã, Patos. O classificado Chintin não possui Facebook nem grupos de WhatsApp. São todos falsos. Só tem o site www.classificadochintin.com.br Classificado Chintin, anunciou, vendeu. Classificado Chintin, trinta e um anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, vender e comprar com toda a segurança. Aqui, Jovem Pompatos, a rádio que virou TV e estamos entrevistando hoje o prefeito do município de Paracatu, Igor Santos. Prefeito, o senhor já decidiu quem apoiar ao governo de Minas? Sabine, eu vou acompanhar o governador Romeu Zeme, alguém que tem feito um trabalho muito bom pela região, tem apoiado bastante as pautas da região, então nosso apoio lá em Paracatu vai ser para o governador Romeu Zema. E para presidente, o prefeito Igor Santos, o senhor já fez a escolha ou não? É bom, nós vamos acompanhar também o presidente atual, Jair Bolsonaro, esteve lá com a gente semana passada. Fez uma visita surpresa para a Paracatu, né? Fez uma visita surpresa para a Paracatu, exatamente. Quarenta anos para a Paracatu não recebia um presidente, então também lá a gente acompanha tanto a reeleição do presidente quanto a reeleição do governador Romeu Zeme. E como tem sido a sua relação com a Câmara Municipal de Paracatu? Tem sido uma relação boa, até hoje nós tivemos nenhum projeto negado, grande maioria aprovado por unanimidade, porque até porque são projetos que visam o bem da cidade, não tem interesse nenhum por trás disso, então está indo bem, então está passando tranquilamente e a gente segue, claro que é uma construção muito difícil, né? Todo prefeito em grande dificuldade em lidar com a Câmara não é fácil, mas omina aos poucos. O senhor tem um ano e meio de mandato, está cumprindo um ano e meio. Quais são os principais projetos que o senhor já conseguiu aprovar a favor do povo do município de Paracatu junto à Câmara Municipal, prefeito? Nós tivemos projetos muito relevantes, né? A gente teve no final do ano em uma rodada só nove grandes projetos aprovados. Então vou citar aqui a reforma administrativa, Paracatu não tinha um problema histórico e a gente está tentando resolver todos esses problemas históricos, assim, tirando de baixo do tapete mesmo esses problemas grandes que a gente tinha e eram levados para frente, por exemplo, essa reforma administrativa, né? Tinha uma irregularidade enorme no caso da saúde, a gente conseguiu resolver, foi aprovado na Câmara, aprovamos um financiamento muito robusto que vai propiciar 36 obras grandes para a cidade, começa agora no meio do ano, também aprovado no final do ano. Nós aprovamos recentemente a lei das 30 horas para as técnicas de enfermagem, para as outras técnicas técnicos da saúde, são profissionais que tiveram na linha de frente da saúde, não tiveram benefício nenhum por conta disso, não tiveram nenhum ganho de gratificação, nem salarial, então agora a promessa nossa de campanha a gente cumpriu das 30 horas e a gente tem feito esses projetos muito relevantes, tem tido a coragem de enfrentar, por exemplo, as PPPs, outro projeto importante, Paracatu não tinha regulamentado a lei das PPPs, a gente regulamentou a lei anticorrupção municipal, nós aprovamos a lei anticorrupção municipal, então são legislações pontuais, simbólicas ou não, que dão muita importância para o trabalho legislativo. Prefeito Igor Santos, e o que o senhor entende por renovação na política? A renovação na política é um desafio enorme, né, porque o sistema é muito forte, então você precisa de enfrentar o sistema, estando dentro do sistema, e é isso que a gente está tentando fazer, isso vai mudando aos poucos, né, eu falo repetidamente, a gente está lá para fazer uma mudança profunda, não uma mudança radical, se eu quisesse, propusesse de fato uma mudança radical, talvez eu teria que ficar dois, três meses como prefeito, mas não, mudança profunda, que é uma mudança que é feita aos poucos e que vai dar resultado durante muitos anos, né, você planta uma semente, essa semente demora muito para aparecer, né, ela vai crescendo primeiro para dentro. Prefeito, na visita surpresa do Bolsonaro a Paracatu, ele disse assim, ó prefeito, peça alguma coisa para mim aqui, para Paracatu, o senhor pediu ou não? O senhor não teve esse acesso? Nós estamos esperando a liberação de uma estrada, que é uma parceria prefeitura, governo do estado, governo federal, conversei junto ao ministro da agricultura que estava lá, e justamente a pasta responsável por essa estrada, nós estamos cobrando essa estrada e vai dar certo, é um investimento de 20 milhões do governo federal, e também a gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre os recursos do FNDE. Nós estamos esperando 15 milhões de reais que vão ser liberados, é um investimento muito grande na educação básica do município, né, então só uma creche, 4 milhões de reais e quase 8 milhões para a construção de uma escola que devem ser liberadas agora até o meio do ano. O prefeito de Paracatu, Igor Santos, continua conosco na entrevista da semana, mais um rápido intervalo comercial, e voltamos já já. No HNSF, você encontra modernidade e humanização também na hora de fazer os seus exames. O Centro de Diagnóstico por Imagens HNSF dispõe de equipamentos de última geração, como tomógrafo de 128 canais, novidade que ainda trará mais rapidez, conforto e precisão na realização de exames. Investir em tecnologia de ponta para cuidar melhor de você, essa é a nossa especialidade. HNSF, apaixonados pela vida. Há 40 anos e sempre ao seu lado, o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor. Faça seus exames com segurança e qualidade. Procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você. Começou a quinzena de seguros do Cicobi Credit Copa com a promoção Proteção Tá Na Mão, que oferece cobertura completa para proteger tudo o que você conquistou e ainda com os melhores descontos na contratação com coberturas contra roubos, acidentes e muito mais. Com assistência 24 horas, atendimento especializado e sem burocracia. Promoção válida até 14 de abril. Procure o Cicobi Credit Copa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária e aproveite. Atenção! O feirão de aniversário Nutrição Animal com Patos chegou com tudo e você está convidado para aproveitar as melhores ofertas. Estaremos com vários itens da linha de corte e leite, com preço à vista em até cinco vezes sem juros ou em pagamento único a prazo. Não perca tempo, procure uma de nossas agropecuárias, um de nossos representantes ou entre em contato pelo 349-9995-6347. Ofertas válidas até dia 30 de abril. Falou em nutrição de alto nível? Falou Nutrição Animal com Patos! Está de volta! Jornal da Manhã Patos! Classificado o tintim em 31 anos criando oportunidades de bons negócios. Você que está precisando de uma grana extra, daquela bike, geladeira, TV, vender seu carro, alugar sua casa ou ainda arrumar um emprego, faça seu anúncio no Classificado o tintim. Classificado o tintim, anunciou, vendeu. Telefone 3821 1133. O Jornal da Manhã Patos está de volta na entrevista com o prefeito de Paracatu, Igor Santos. Prefeito, a hereditariedade na política é positiva no entendimento do senhor e eu vou explicar o porquê dessa pergunta. Porque tem pai indicando filho, marido indicando esposa para serem candidatos. E aí, prefeito? Edilson, tem casos e casos, né? A gente vê casos que dá muito certo e casos que dá muito errado. Acho que vai dar muita vocação. Mas a maioria dá errado, né? A maioria larguíssima dá errado. Larguíssima, larguíssima, larguíssima. Porque assim, é muito difícil ter duas, três vocações muito parecidas dentro da família. Então, a gente vê que costuma dar errado. Paracatu nunca apostou nisso, por sinal, mas acontece. Prefeito, e sobre a barragem da Quimroz? O governo municipal recebe informações dos órgãos competentes e monitora diariamente? Essa é uma preocupação nossa. Uma das grandes motivações de eu ter virado prefeito foi, sem dúvida, enfrentar o problema da mineração. A mineração, não tem como fechar os olhos a esse problema em Paracatu, porque é algo que está dentro da cidade, é um passivo ambiental gigantesco. Paracatu, acho que no mundo, deve ser uma das cidades com maior passivo ambiental, é algo gravíssimo que está acontecendo. E a gente tem que ter coragem de enfrentar como eu tenho enfrentado durante todo esse tempo. Então, agora a gente tem impressionado muito a mineradora por diversas questões para serem resolvidas. Uma delas é a da barragem. Então, a gente tem acompanhado a questão de monitoramento bem de perto. Nossa equipe de defesa civil já esteve lá diversas vezes, eu já estive também. E agora, é claro que não tem olho técnico, a nossa defesa civil também não tem essa capacidade técnica. A prefeitura de Paracatu, junto com o Ministério Público, fez um acordo. Nós estamos destinando um milhão de reais, o Ministério Público está destinando mais, se não me engano, entre um milhão e meio, dois milhões de reais, para fazer um monitoramento de altíssimo nível. Algo vai ser feito via satélite. É pioneiro no Brasil, o Ministério Público de Minas Gerais vai investir lá em Paracatu, para que possa ser feito esse acompanhamento, por satélite, para que a gente também tenha nossos números. No ano passado, aconteceu, por exemplo, um disparo acidental da sirene, foi algo terrível, um filme de terror que aconteceu. O disparo acidental informava, atenção, isso não é um teste, aconteceu o rompimento da barragem, vá para a saída de emergência, vá para a zona de segurança. Imagina o que é que a comunidade sofrer isso. Inclusive, agora, o Ministério Público entrou com uma ação pedindo 50 milhões de reais de indenização, que é justa. Então, a gente acompanha isso com lupa, nós não podemos, de forma nenhuma, deixar que aconteça uma tragédia. Uma tragédia em Paracatu seria, sem sombra de dúvidas, o maior desastre ambiental da história do Brasil, se não do mundo. Iria para o São Francisco, a água, e aí acabou o Brasil. Agora, é importante que a comunidade também saiba, o pessoal de passe de ministro está ouvindo a gente, que em Paracatu, a mineradora apresenta ótimos índices de segurança. A gente está falando disso, é uma preocupação que a gente tem que ter, mas não há nenhum risco eminente. Pelo contrário, todas as auditorias, todas as comprovações são muito positivas para a mineradora. Muito bem, eu quero lembrar também, mais uma vez, o prefeito, que essa entrevista do senhor está sendo, também, transmitida pela Boa Vista FM de Paracatu. Paracatu, prefeito, é uma das cidades que tem um patrimônio histórico e natural muito importante. Além disso, é muito privilegiada por estar próxima do maior centro emissor de passagens do país, que é Brasília. até hoje, a cidade não capitalizou esses benefícios. O que o senhor pretende fazer para transformar essas duas situações em benefício para o seu município? Edilson, a gente está tendo que fazer muitas coisas do zero e tendo que formar, realmente, grandes estruturas de organização. Por exemplo, na questão do turismo e do desenvolvimento econômico. A gente agora está terminando a obra no aeroporto, uma obra de 4 milhões e meio de reais, paga pelo governo federal, que vai permitir voos noturnos. Paracatu vai ter um aeroporto aí de nível de Uberaba, talvez, um aeroporto realmente muito acima do nível que uma cidade semi-habitante precisa ter. Ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando bastante a questão do turismo. Inclusive, nossa gestão é finalista em dois prêmios do Estado, o prêmio de boas práticas da AMM e o prêmio do prefeito empreendedor do SEBRAE, cuja final é agora, semana que vem, dia 29, e é finalista justamente na questão da cultura do turismo. A gente tem feito um grande trabalho. Paracatu foi reconhecida pelo governo de Minas como polo cultural da cozinha mineira, é algo que nós estamos batendo bastante, como que a cozinha mineira de Paracatu é altamente tradicional, nós temos lá 63 cachoeiras, então um potencial que tem que se explorar e está sendo aos poucos. Nós fizemos agora o fechamento do Largo do Rosário, é um centro cultural de Paracatu que está funcionando aos fins de semana à noite, realmente é um ambiente que está superando Pirinópolis, superando Diamantina e está sendo levado para fora, já é nítido como que tem melhorado a questão de Paracatu dentro da cultura do turismo. Prefeito Igor Santos, e ser eleito e na largada enfrentar a pandemia do coronavírus, foi o seu maior desafio nesses primeiros 15 meses de governo? Certamente, eu acho difícil que eu vou enfrentar um desafio desse tamanho na vida, é algo que a gente não esperava, por exemplo, meu discurso de posse, em nenhum momento é citada a palavra Covid-19, nós estávamos na onda verde, estava no melhor momento possível, ninguém imaginava que fosse acontecer o que aconteceu, de eu ter que ouvir, por exemplo, para parar a abertura de covas coletivas, porque seria onde a gente chegaria, então foi um filme de terror, foi como enfrentar uma guerra, eu estou lendo agora a biografia de Tchort, eu estou enrolando que já era para eu ter lido um ano, um amigo meu me recomendou, falou assim, olha, o Tchort liderou a Inglaterra durante a Segunda Guerra, e é mais ou menos o que você vai ter que passar agora, porque liderar uma cidade, num momento desse, e sabendo que a única alternativa nossa era a saúde pública, é algo difícil demais, difícil mesmo, e é algo muito bem reconhecido pela população, a população de Paracatu sabe como que a cidade saiu bem dentro da pandemia. Muito bem, a gente chama mais um intervalo aqui na entrevista da semana, e já já tem mais na entrevista com o prefeito Igor Santos de Paracatu. Há 40 anos e sempre ao seu lado, o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor. Faça seus exames com segurança e qualidade, procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você. Você sabia que o Unipam é a instituição de ensino superior com mais certificações de qualidade do país? Já é muito, né? Mas não paramos por aí. Fomos reconhecidos pelo MEC com a nota 5, nota máxima em qualidade. Um conceito que só quem oferece a melhor educação, a melhor estrutura e uma gestão eficiente e moderna poderia obter. Esse é o Unipam, o melhor que podemos ser para você se orgulhar de seu diploma. Unipam, nota 5, nota máxima pra você. Começou a quinzena de seguros do Cicobi Grande Copa com a promoção Proteção Tá Na Mão, que oferece cobertura completa para proteger tudo que você conquistou e ainda com os melhores descontos na contratação com coberturas contra roubos, acidentes e muito mais. Com assistência 24 horas, atendimento especializado e sem burocracia. Promoção válida até 14 de abril. Procure o Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária e aproveite. Está de volta, Jornal da Manhã, Patos. Está de volta a entrevista da semana, hoje com o jovem prefeito de Paracatu, Igor Santos. E lembrando que você também pode acompanhar a entrevista no YouTube da Jovem Pampatos. Prefeito Igor Santos, o Noroeste e o Alto Paranaíba há muito tempo não conseguem eleger um deputado federal com base nas duas regiões. O que falta? Falta uma união de fato, né? Na verdade o Noroeste e o Alto Paranaíba sim, há muito tempo, tem se distanciado. Na verdade o desafio é muito maior. Quando você olha no lado micro, Paracatu e o Naí tem se distanciado muito tempo e a gente tem tentado fazer essa aproximação. Então lá no Noroeste a gente tem feito uma aproximação muito maior dos prefeitos e fato é que nós estamos conseguindo os grandes objetivos, conseguimos agora a estrada do Entre Ribês, que é uma demanda antiguíssima, conseguimos o hospital regional, então a UTI neonatal, grandes demandas têm acontecido. E também agora tentar unir o Noroeste ao Alto Paranaíba. A gente inclusive tem uma conversa de fazer um consórcio regional, sou muito próximo ao prefeito Falcão, a gente tem conversado bastante sobre isso, para que a gente de fato construa uma parceria que envolva as regiões. São regiões muito grandes territorialmente, com população muito pequena e isso infelizmente prejudica bastante as articulações políticas e a valorização. Paracatu foi esquecido durante muito tempo. Imaginar que presidente da República, nós tivemos lá JK em 1960, Sarney... Nem nascido o senhor não era, né? Nem nascido, não, imagina só, JK foi em 60, Sarney em 86, não pisou na cidade e agora o presidente Bolsonaro. Governador, nos últimos 10 anos, Paracatu não tinha visita do governador, governador já teve em agosto, vai ter agora de novo, secretário de Estado, a gente está tendo quase que um por semana, visita de mais de 12 secretários de Estado e ministro de gestão nossa. Então, a gente está conseguindo fazer com que os olhos se voltem para o Noroeste novo, se voltem para Paracatu, mas o desafio é grande. As eleições não estão também ficando muito classistas e corporativas, não, prefeito? Ou seja, polícia vota em polícia, professor em professor e assim por diante. Uma das consequências dessa prática é que questões genéricas como desenvolvimento, infraestrutura e outras ficam abandonadas, pois esses representantes entendem que o seu papel é somente representar suas categorias. Edilson, esse é um trabalho que eu pesquisei bastante durante a minha monografia na universidade, que é justamente esse momento político que a gente está passando. A gente tem um momento de negação da política muito grande, as pessoas negam a política e ao mesmo tempo essas pessoas se radicalizam na política. É um negócio difícil de entender e é um fenômeno que acontece de forma muito parecida, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Espanha, seja no Oriente Médio, seja no Chile. Então, por exemplo, eu começo tratando, nesse texto da monografia, eu começo tratando a crise lá do Primavera Árabe e termino com o que estava acontecendo com uma crise no Chile. E a fotografia era a mesma, tinha o filme, mas a fotografia de início era a mesma fotografia do final. Por quê? As pessoas cada vez mais se radicalizam dentro de suas teorias políticas e ainda tem outro fenômeno curioso que é de ter, a rede social faz isso, ter pessoas, talvez celebridades, pessoas do entretenimento como mais próximas dela, né, o cidadão comum se vê mais representado, por exemplo, o Luciano Huck, do que pelo vereador que está ali na comunidade. Talvez seja, mas é um problema que o Luciano Huck sabe muito menos da realidade da pessoa do que o vereador que está ali do lado. E a pessoa se sente representada pelo Luciano Huck, vai votar no Luciano Huck e depois os desejos da comunidade local, os interesses, e assim, eu estou citando esse exemplo no sentido de discussão, no sentido de como que isso, essa essa representação causa problema lá na frente, né, de quais interesses são representados e essa vida de política como entretenimento causa um pouco disso. Prefeito, o governador Zema esteve aqui na Jovem Pan e afirmou que o fundo eleitoral deveria chamar fundo da vergonha. O que o senhor acha dessa afirmação? O fundo eleitoral é uma questão muito polêmica, né, a eleição no Brasil sempre foi cara, sempre foi muito cara, e a gente sabe o que aconteceu nos últimos 30, 40 anos, né, uma corrupção deslavada para principalmente pagar campanha. Então, o fundo eleitoral, acredito assim, está passando muito limite mesmo do que devia ser o fundo eleitoral, mas o fundo é uma discussão muito boa no sentido de permitir com que as pessoas compitam em algum pé de igualdade, né, mas está havendo, é claro, algumas distorções e muito privilégio a parte de grandes partidos que centralizam esse recurso pelos caciques de partidagem, né, isso é algo notório que a gente percebe. Esse é o prefeito de Panacatu, Igor Santos, na entrevista da semana, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial e voltamos já já. No HNSF, você encontra modernidade e humanização também na hora de fazer os seus exames. O Centro de Diagnóstico por Imagens HNSF dispõe de equipamentos de última geração, como tomógrafo de 128 canais, novidade que ainda trará mais rapidez, conforto e precisão na realização de exames. Investir em tecnologia de ponta para cuidar melhor de você. Essa é a nossa especialidade. HNSF, apaixonados pela vida. Uai Telecom, a internet ideal para você estudar, trabalhar e se divertir. Com planos a partir de setenta e quatro e noventa, você garante as melhores vantagens, instalação grátis, ultra velocidade e suporte vinte e quatro horas. Consulte condições, ligue ou mande um WhatsApp para trinta e quatro três oito um oito oito um zero zero e garanta a melhor internet e cem por cento fibra ótica da região. Uai Telecom, nossa melhor conexão é você. A Mercedes-Benz produz caminhões que fazem a diferença na vida de quem vive na estrada. Gente que adia o aniversário de casamento, mas não adia a entrega da safra, só pra vela de aniversário do filho a mil quilômetros de distância. Gente que estufa o peito pra dizer, eu sou caminhoneiro. Caminhoneiros e caminhoneiras, vocês fazem acontecer e a Mercedes-Benz, ouve a sua voz. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz, em Patos e região. WhatsApp nove nove um três um zero zero sete cinco. Juntos salvamos vidas. Está de volta, Jornal da Manhã Patos. Junte sabor, tradição, leveza e uma comida deliciosa. Acrescente uma boa bebida e uma ótima companhia. Se você pensou na comida árabe, acertou. Ankara Culinária Árabe. Veja o cardápio pelo Facebook e Instagram. Pedidos de quinta-feira até domingo pelo telefone nove nove dois oito dois cinco três zero zero. Repita. Nove 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 dois oito dois cinco três zero zero. Ele é muito jovem, mas é o prefeito da histórica Paracatu. Estamos entrevistando nesta sexta-feira o prefeito Igor Santos e é uma transmissão aqui conjunta da Jovem Pampatos com a Boa Vista FM de Paracatu. Eu quero registrar também as presenças, né? As pessoas que acompanham o prefeito Paracatu, Igor Santos, o Tiago Batiamos, secretário de esportes, o Pedro Adjuto, secretário de infraestrutura, Altanir Júnior, chefe de gabinete, Flávio Guimarães, assessor de comunicação, André Oliveira, da mídia do município. Prefeito, apesar da proximidade geográfica das cidades do Noroeste e Alto Paranaíba, não há uma distância muito grande administrativa e politicamente entre elas. Talvez com exceção da saúde, seria? A gente está se aproximando bastante, né? Tem esse desafio da saúde que a gente também está tentando resolver juntos. Então Paracatu, Patos, Zunaí tem convido bastante nisso. A gente passou agora a crise da UTI neonatal, né? Que ainda está passando. É uma situação que coloca municípios como Paracatu e Patos de Minas muito junto, um desafio gigante. Como foi também a pandemia, né? Que conseguiu realmente unir boa parte dos municípios. A gente tem que ter realmente essa união para conseguir se enfrentar esses problemas. Um exemplo de problema que hoje é a frente da saúde tanto da região de Patos quanto de Paracatu. A questão de cardiologia, né? A hemodinâmica. Os pacientes dessas regiões tem que ir a São Sebastião do Paraíso. Nós estamos falando de cidades cujos pacientes viajam 1.300 quilômetros para poderem ser atendidos para fazer cirurgias cardíacas. Então é um problema que o Estado tem que resolver. A gente como, enquanto prefeituras, a gente quer parcerizar isso, mas é prioritariamente do Estado e a gente quer olhar por toda a região. Pode ser que Paracatu seja, por exemplo, a série civis cardíaca por estar localizado, né? No centro dessa região Noroeste Alto Paranaíba. Mas é um desafio gigante e caro para ser enfrentado. Prefeito, já na reta final do nosso Jornal da Manhã, Patos. Para um prefeito com tanta capacitação em pesquisa e desenvolvimento e principalmente inovação tecnológica, que são iniciativas estratégicas importantes de gestão, como está sendo a implementação de processos na prefeitura de Paracatu? A gente tem um desafio gigante, né? Gigante, gigante, gigante. A prefeitura está muito no papel ainda. Nós estamos tentando aos poucos, estamos contratando consultorias, trabalhando a gestão, trabalhando a informatização. A educação nossa, por exemplo, vai começar a trabalhar com robótica agora, mas a gente está muito para trás. Então, a visão de Paracatu, né? Eu compartilho isso com alguns prefeitos, a gente já está naquele estado de desenvolvimento, que a gente tem que investir em infraestrutura mesmo, infraestrutura básica. Então, é acesso de vias, são distritos industriais, como nós estamos fazendo, é realmente preparando o básico para que aí sim a sociedade tenha condições de chegar nesse patamar de desenvolvimento econômico. Mas hoje, a gente ainda tem problemas até com infraestrutura de internet, né? Algo muito mais básico, a gente tem que romper. Nessa mesma linha da inovação, prefeito, as escolas não deveriam ser as primeiras a passarem por um processo de inovação? Não é conflitante no entendimento do senhor. As crianças fora da sala de aula lidarem com celulares e tablets, e na escola com quadro negro e giz? Certamente a pandemia acelerou muito esse processo. As escolas estão mais capacitadas, a sociedade, de forma geral, está mais capacitada para lidar com a tecnologia. Nós, como eu disse agora há pouco, estamos tentando fazer o processo de robótica, a gente vai começar a trabalhar com algumas turmas, o robótica já é um avanço, mas a gente tem problemas muito mais elementares, por exemplo, tem escolas sem acesso a esporte, temos escolas sem acesso à internet, no caso de Paracatu, que é uma realidade muito forte de escolas rurais, isso é uma dificuldade nossa. Eu costumo dizer que os índices, né, que a gente pega de IDEB e outros índices educacionais, mostram a realidade de Paracatu quase como Belíndia, né? A Bélgica dentro da cidade e a Índia na zona rural, na questão de qualidade de educação. Então, esse é um desafio concreto que a gente está enfrentando, questão de bibliotecas, questão de parquinhos dentro de zona rural, questão até de acesso à água e esgoto. Então, são problemas elementares que a gente tem que enfrentar para que aí sim as crianças, os professores, tenham condições de dar espaço a mais. E, além disso, também trabalhar a valorização do professor. Esse mês de abril, pela primeira vez na história, o professor de Paracatu recebe o valor equivalente ao piso salarial. É algo que estava muito distante, né? Só esse ano aumento de vinte e oito por cento, somando dois mil e vinte e dois, vinte e um, foi meu governo, né? Aumento de trinta e dois ponto nove por cento, aumento muito expressivo dentro da educação que realmente valoriza bastante o professor. Agora, na entrevista da semana, jogo rápido. Prefeito Igor Santos, chegou a hora do nosso jogo rápido, fala pra gente juventude. Juventude, determinação, força de vontade. Família. Família, amor. Pensei nisso mais cedo. Uma comida. Empadão, gosto demais. Religião. Sou católico e te respeito todos. E pra fechar, um livro. Bom, eu vou escolher Liberdade, a nossa frente, meu livro preferido. Mas é difícil resposta. Prefeito, prazer recebê-la aqui na Jovem Pampatos, também na Boa Vista FM. Muito obrigado pela presença do senhor e excelente trabalho, né? E que esse vigor do senhor eh traga muita coisa positiva para o município de Paracatu, viu? Sucesso, prefeito, sempre. E Dilson, Sabrina, sou eu que agradeço bastante, agradeço o pessoal de Passos, de Paracatu, que acompanhou a gente, é um prazer enorme, nós estamos vencendo esse desafio, quatro meses de gestão, ainda é muito cedo, mas a gente tem mostrado trabalho e fico muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho do que nós temos vivido. Ficamos por aqui na entrevista da semana, um bom fim de semana a todos, bom dia e até segunda. Excelente final de semana pra você, nos encontramos segunda-feira a partir das sete e meia da manhã. HNSF, apaixonados pela vida, Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Colégio Equipe Patos, com você nos momentos mais importantes e Unipan, educação que transforma, apresentaram Jornal da Manhã Patos, direção geral, Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulinho. Oferecimento, Carlos Chagas, medicina laboratorial, sempre ao seu lado. Unimed, nosso plano é cobrir seus planos. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz em Patos e região. E é a Jovem Pan Patos, sempre três vírgula três, fazendo história na maior rede de rádios do Brasil.